E aí galera, então consegui terminar aqui o robô e consegui fazer a parte traseira dele que faz bem aqui, uma asa gigante que tem um conector bem aqui dá pra vocês verem e foi difícil botar ele de pé com uma asa, quase que simplesmente essa asa gigantesca, deixa eu tirar aqui pronto, caiu, tá aqui a asa, tá aqui o que conectou, que conecta, e olha o tamanho disso, gigante, então galera, é isso aí né, eu consegui terminar ele, então falou e foi né, mas antes disso eu finalmente consegui terminá-lo, está todo finalizado ele e amanhã vai ser o aniversário do meu amigo, então fiz logo, com antecedência logo assim, primeira raça do robô, por causa que eu precisei fazer uma raça rápida, então precisei fazer essa aqui, ficou assim, bem, ficou bacana até viu hein, aqui botei esse detalhe nada a ver, isso aqui é mesmo dela, mas é, isso aqui eu não sei porque eu botei, acho que eu botei mesmo pra apoiar um dedo aqui, um, dois, pra segurar ela melhor, pra segurar ela, pra segurar ela bacaninha assim, fiz todo esse tipo de detalhe dos dois lados, fiz aqui também, fiz uma área que abre aqui, dos dois lados né, dois lados fochando também direitinho, aqui, o outro lado também, aqui também que teve uma outra de poção, colei bem aqui, teve uma monte de parte colada, por causa que acho que isso aqui na aça em si, usei quatro folhas, acho que foram quatro folhas usadas nela, então é isso galera, consegui terminar um boneco de, um boneco ó, um robôzão aí, um boneco de, sei lá, um boneco mesmo aí, uma arma, é, dane-se, fiz um robô gigante aí galera, então falou, e foi!